Chegando para mais um CE, chegando e já pedindo para você deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e a produção aí está só aguardando, né? Então produção, faz o que você mais gosta, roda a vinheta e a galera, vem para o vídeo com a gente! Bom meus amigos, sintonizados aqui no CE, hoje nós vamos falar no nosso vídeo de mascotes Mascote é o que a gente às vezes usa, né? Como amuleto, algo que dá sorte e os times de futebol não são diferentes, eles têm os mascotes, né? E esses mascotes às vezes viram sinônimo do time O Santos, às vezes o narrador quando vai narrar um gol do Santos, ele fala que é gol do peixe do mesmo jeito, o narrador quando vai narrar um gol do Atlético Mineiro fala que é do galo Então os mascotes, eles já viraram sinônimo de times E no futebol piauiense a gente vai conhecer os mascotes dos times que disputam o estadual aqui do Piauí de 2020 Vamos lá! Aqui eu tenho todos os times que disputam o estadual 2020 Picos, Piauí, Parnaíba, o River, Flamengo, 4 de Julho, Autos e o Timon E a gente vai conhecer por ordem alfabética o mascote de cada time Beleza? Vamos lá! Vamos começar pelo Autos, Associação Atlética de Autos Que tem o mascote, o Jacaré Aí o Jacaré animado, né? Poderia ser uma manga, mas eles preferiram botar o Jacaré Então o Jacaré é o mascote da Associação Atlética de Autos Vamos para o próximo Olha só! Tá bonito, né? Essa imagem tá bonita, esse mascote também tá bonito E é o mascote do Esporte Clube Flamengo, o Leão Antigamente o mascote do Flamengo era a Raposa E também muita gente confunde achando também que é o Urubu Mas o Urubu é o mascote do Flamengo do Rio de Janeiro O mascote do Flamengo do Piauí, Esporte Clube Flamengo É o Leão, tá? E não mais a Raposa Vamos para o próximo Tubarão é o mascote do Parnaíba Esporte Clube Tá? E o time do Litoral faz jus, né? Ter o Tubarão como mascote Também interessante Vamos para o próximo Que é o Piauí Esporte Clube Eu estou sentindo pelo rebaixamento do Piauí, né? Gosto muito do Piauí Acho o escudo do Piauí muito bonito As cores do Piauí também Eu acho muito bonita, né? São bonitas, quer dizer E a camisa também do Piauí Esporte Clube Eu acho muito bonita E tem muito sentido Lamento pelo rebaixamento do Enxuga o Rato E o mascote do Piauí é um Rato Para o próximo Sociedade Esportiva de Picos Tem como mascote o Zangão Muito bonito esse mascote do Picos Imponente, né? Se impondo aí Show de bola Gostei também do mascote do Picos Terra do Mel E o 4 de Julho Tem como mascote o Gavião Isso mesmo O time lá de Piripiri Tem o Gavião como mascote O Gavião colorado Show de bola também Muito bom Vamos para o próximo Agora o Galo Terezinense O River Tem como mascote o Galo Também o Galo chega a ser sinônimo, né? Do River aí Nos jogos do River no estádio Albertão Onde o River jogar, né? Sempre nos jogos do River A torcida canta Galo, né? Muito forte Então chega a ser sinônimo também Tem mais? Vamos lá Tem E por último aqui A Águia Soberana Que é mascote do Esporte Clube Timor Então Todos esses, né? São os mascotes dos times piauiense Que disputam a edição do campeonato de 2020 Interessante, né? Quero agradecer a vocês Por ter acompanhado esse vídeo Até o final Se gostaram do vídeo Deixe um like Inscreva-se no canal Se ainda não é inscrito E vou me despedir de vocês aqui Com os meus mascotes preferidos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Sobe as letrinhas aí Tchau, tchau Tchau, tchau